Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui na nossa série, na nossa gameplay de Resident Evil 4, tá? Tá incrível, um jogo esplêndido, todo mundo adora, faz parte da vida de muita gente esse jogo. Da infância, né? Principalmente porque é um jogo já antigo, né? A gente já tá em 2022, 17 anos de lançamento. Vamos dar sequência, então, no último episódio, a gente enfrentou um chefe, tá? Chamado Salazar, tá? Meliamos Ramon, Salazar. É assim que ele falou quando ele se apresentou. Então, a gente enfrentou ele, né? Quem não viu a batalha, vê na playlist aí, foi o último vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve também, tá? Se inscreve também e curte, compartilha, acompanha os vídeos, tá? A série tá bem legal, já tem uns 16 vídeos, eu acho. Eu tento fazer um vídeo de 30, 40 minutos, 50, às vezes saí um de uma hora, porque não tem onde salvar, né? Então, tem que achar um lugar pra salvar, mas acontece, tá? Vamos lá. Paramos nesse capítulo aqui, ó, 4.4. Rapitaram a Ashley, né? A gente tava sem a Ashley e levaram ela pra uma ilha, né? E eu acho que a gente vai pra ilha agora, atrás dela. Eu acho que sim. Ó, legal. Ótimo. Eu lembro que a gente veio dali, tá? A gente veio daqui. Vamos seguir por aqui. Beleza. Olha que legal. Vamos lá. Nossa! É disso que eu tô falando, hein? Que belezinha. Ok. Rapaz que não vai entrar na carona com esse anjo. Como é que não vai na carona com ela? Nem o mais bobo que eu usaria o convite desse. Vamos salvar aqui, então. Ok. Final de capítulo. Agora a gente tá indo pra ilha, tá? Vamos ir pra ilha com a Aida. Cada um com o seu objetivo. Eu tenho um objetivo, ela tem outro. E assim que faz. Eita! Uh-la-lá! Tô certeza, hein? Tô certeza, hein? Nossa, olha. Vai matar o outro ali, ó. Caralho, cara. Como eu falei no vídeo anterior aí, ela... Ela tem uma entrada e uma saída com muito estilo. Né? A entrada dela é perfeita, ela é morta. A saída, então, é o que ele fala. Lord Sadler telefonou pra gente, cara. Nossa! A gente já tá na ilha, tá? Já tamo na ilha. Olha que legal. Onde é que tá o castelo? Podia aparecer o castelo aqui, né? De longe, assim, pra gente admirá-lo. Será que é lá? Tem cara, hein? Deixa eu dar um zoom aqui. Você sabe que eu adoro explorar cenário, cara? Eu adoro olhar cenário e aprender mais sobre o cenário, no caso. Cara, eu acho que é lá, hein? Tem uma sombra, assim, meio uniforme. O que é que eu ali? Eu não sei. Mas tudo bem. Vamos seguir o trajeto. Olha, ali já tem uma habitação, ali, ó. Nada demais. Uma cerca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, caminho à direita, caminho à esquerda. Vou continuar aqui pra ver o que vai dar. Se a gente vem aqui só pra isso? Legal. Dinheirinho. Respila. Esmeralda. Legal. Esmeralda. Cara, eu acho que no episódio anterior eu vendi uma coisa que falava alguma coisa sobre esmeralda. Eu acho que a gente poderia colocar isso aí, nesse negócio. Não lembro o que que era. Só sei que agora já era. Eu quis assegurar, galera. Eu tive que comprar uma bazuca pra enfrentar o Salazar. Quem não assistiu já vai lá correndo assistir, tá? Depois volta aqui. Olha que legal. Eu tô indo lá correndo aqui, ó. Uma pequena ilhazinha aqui. No meio. Opa, aqui já tem coisa, hein? Aqui já tem coisa. Já tem essa luz aí na nossa cara, ó. Nossa, levaram. Levaram o meu bebê. Cara, será que funciona o teatro do seu aço? Funciona. Funciona. Tem um tio ali. Ele me viu? Caraca. Nossa, correu muito rápido. Não adiantou pôr aquela lâmpada ali, aquela porra. Não adiantou de nada. Caramba, hein? Caraca. Sai fora, tio. Protegido, parece. Dá um de riff na... Nossa, sai, cara! Dá um de riff na cabeça dele. Será que eu consigo? Faz tempo? Boa! Já tirou o boné. Sai, cara! Sai, cara! Sai, cara! Sai, cara! Não! Que porra! Que porra! Ajudou ou não? Não deu pra ver. Caraca, o cara não morre! Sai fora, mano! Cara imortal, cara! Não! Boa família! Trabalheira que deu! Galera, rapidinho! Deixei uns ovos cozinhando ali pra me levar no almoço. Rapidão! Sai, cara! Cara, eu sou burro! Nossa, eu esqueci de pausar o jogo, cara! Nossa, vocês já viram o tamanho da burrice? Nossa, cara! Pô, foi rapidão, achei que não ia acontecer nada! Que vacilo, cara! Olha, eu tenho outro! Que vacilo! Ui! Sabe?! Eu acho que eu vou usar uma erva aqui, legal, eu vou usar uma erva para não correr risco tá galera, daqui a pouco aparece um cara de flecha aí, atira na gente e já foi, aí já era, check, isso é um refletor tá, a gente pode girar o refletor, a gente não vai precisar girar agora por enquanto porque a gente não fez nada ainda no cenário aqui. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Nossa, tá cheio? Não cara, demorou muito tempo. Eita! Corre! Cara, se o mapa ajuda, vamos usar o mapa pô! Não vai ter ninguém para nos pegar por trás? Não. Então, cadê eles? Esperando. Aqui dá para matar eles de pistola, eu acho. Fica de boa ali, quietinho. Olha aí, olha só aquele tio querer pular sem cabeça, né? É, mas é, mas eu acho que o caso que eu fiz isso eles não deram nenhuma recompensa. Que isso? Nossa, deu um brilho ali do nada. Olha lá, olha lá! Caraca, que desemborei! Caraca, que desemborei! Riff! Boa! Explodiu o miolo! Olha o outro ali, olha! Nossa! Não! Boa! Tem mais? O que acontece? Não sei. Aqui... Vamos usar uma... Cara, não preciso usar spray ainda. Não preciso usar spray ainda. Não preciso usar spray ainda. Opa! Vamos usar uma dessa? Yes, use! Pronto! Agora o cortado não fica se arrastando mais. O que adianta subir aqui, mano? Eu tenho que... Eu tenho que acender um laser lá, um negócio assim. O meu filho! Sobe! Aí, olha! Agora eu tenho que refletir aquele negócio. Entendeu? Tem que refletir aquele negócio... Tem uma coisa pra cá? Não! Tem que refletir... Pra quê? Onde que sobe ali, cara? Tem aqui? Tem aqui? Ou é aqui, cara? Tem a escada. Ah, não! Tem que ajeitar o outro primeiro, cara! Eu sou burro! Pô, pessoal! Desculpa, tá? Desculpa! Eu achei que tinha que vir só nesse. Eu tenho que ajeitar o outro lá primeiro. Eu vacilo, cara! Perdão! Perdão! Usa! Yes! Aí, ó! Tá lá dentro já! Ok! Pronto! Agora! Desce! Vai lá no outro! Cara, esse cenáriozinho aqui, ó! Pode ser que tenha um tesouro escondido, né? Cheio de curva e caixa e não sei o quê e... Mas eu não vou ficar procurando, não! Porque senão eu vou atrasar muito! Aqui! Vira, 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 vira! Lá! Muito bem! Muito bem, garoto! Será que vai chover de zumbi agora ou não? Ou vou dar um descanso pro menino? Menino Leon! Leon Kennedy! Leon Scott Kennedy! O que que tem aqui? Aqui eu já entrei? Nossa! Que bom que eu entrei aqui! Passagem aberta! Caraca! Tem muita coisa escondida, galera! Fique esperto sempre, cara! Tem muita coisa escondida! Tá escondida, né? É em lugares que é ruim de enxergar e lugares que você não passa, né? Por exemplo... Tinha aquela barricada ali... Normal o cara seguir reto! Não, mas... Dá uma olhadinha, cara! Pra ver que tem ali! Né? Dá uma olhadinha! Não! Caraca! Filhas da mãe! Cara! Eu vi uma pedra ali bem na ponta e falei... Cara! Até já preparei assim na mão! Os caras são filhas da mãe, mano! Até pedra os caras querem dar na cabeça! Boa! Boa! Muito bom! Legal, legal! Bom cenário! Nossa! Outro! Cara! Para! Tá encorrendo! Doido! Tomou uma escada pra subir... E... Aqui no final tem alguma coisa? Nada! O que nos interesse... Tá? Neste canto não tem nada! Clib Up! Clib Up! E... Que... Muito bom! E... Na louca já do menino Boa, sangue frio, quase tomei uma, confiei na faca Legal, não dá para identificar onde é o castelo, queria tanto ver a silhueta Achei que era lá, mas parece que é um tanto de árvore, tem tudo Gostaria que fosse o castelo Legal Não tem nada Eita, correu, correu Vai filha da mãe Ele não vai tirar em mim né Caraca O cara é um arqueiro mesmo, chinês, da época medieval O arqueiro não me acerta O cara tá fudido na minha Fudido Toma Pô, esses arqueiros ai são chatos cara Mas eles estão muito bem escondidos Vamos de 12 cara Não to com medo de arriscar muito Ficar tomando dano aleatório ai Tá Ó Tô vendo uma movimentação ali tá Galera onde eu puder usar rifle cara, vou usar porque geralmente é um tiro só tá na cabeça Então Hã Filha da Filha da mãe Filha da mãe O cu dele Caraca Caraca Nossa Que susto cara Nossa Que porra mano Tava de boinha ali Filha da mãe Filha da mãe Cara, tem que usar a vida mano Vou ficar rondando ai só com a ouvida laranja Filha Antes disso deixa eu carregar esse 3 oitão aqui ó Olha esse 4, 5 Né Caraca esse 4, 5 Porque Pô Cara que susto velho Pou Que susto mano Ai A Olha! Tesourinho! Não! Galera do céu, eu guardei a porcaria dos olhos do gato por uns 5 episódios, cara. 5 ou 6, muito tempo eu guardando aqueles olhos de gato, cara. Eu sabia que tinha o gato, mas eu não sabia se eu já tinha pegado, mano. Mas ia ganhar uns 40 mil, cara, pra estar vendo pra esse gato com os olhinhos, cara. Agora eu tenho que vender sem olho, mano. Eu vendi tudo pra quê? Pra comprar uma bazuca, pra enfrentar um salazar, caraca, mano. Eu sinceramente achei que eu tinha perdido esse gato aí, cara. Achei que eu tinha perdido esse gato. Cara, achei que eu tinha perdido o gato. Eu falei, cara, foda-se, cara. Eu vou vender, eu preciso do... Eu preciso do dinheiro pra comprar bazuca, mano. Nossa, olha que tristeza que eu tô comendo. Nossa! Aqui é o filho da mãe. Nossa, muito munição em vão aqui, hein. Muita munição em vão, cara. Porra, é foda-se. Down the skin. Cara, vendi os olhos do gato, cara. Pode me julgar, cara, mas eu precisava... Eu precisava, mano. Vamos pegar 12. Striker. Essa passagem aqui, ó. O que tu vai fazer lá dentro? Tossa! Que isso? Sai! Ah, deixa de ser burro. Ah, deixa de ser burro. Tentei economizar aqui, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Talvez ele dê ali no chão. Essa aqui, ó. Economizar arma de grosso calibre, né, cara? Ó, só a chefeira, velho. Vai matar um multidão, né, cara? Vai, ó. Socorro. Ah! Minha mãe. Nossa, foi tudo, cara. Foi tudo. E aí, ó. Letreador. Tá, tá bom. Tá ruim também. Tá bom. Aí, ó. Ganhou umas a mais. O que acontece se eu for pra cá? O que tem ali afinal? O que é isso aqui? Vou subir ali em cima, cara. Vou subir ali em cima e pode ser que tenha um tesouro, alguma coisa, entendeu? Nossa. Aqui já tem outro. Caraca, imortal. Quatro tiros desse. Que bosta mesmo. Não dá nada pra nós ainda. Big yes. O que tem pra cá afinal, cara? Não tem nada, né? Munição, bom. Uma erva. Nada mais de absurdo, tá? Nada da história. Dá pra descer? Dá. Aproveitar, né? Aproveitar que estou com um rifle novo. Rifle novo. Explodir o miolo. Chega. Uh. Boa. Ótimo. Galera. Tá um parceiro aqui. Quanto tempo que eu não vi. Cara. Eu vendi os olhinhos do gato. Eu vendi os olhinhos do gato. Cara, ia ser tão caro aquele gatinho ali. Quanto que ele vale? Mano. Ótimo. Três buracos. Com certeza que era das coisas que eu já vendi, mano. Quinze mil vale, mano. Ah, vou deixar as esmeraldas aqui. Vai que tem outra coisa aí. Que dá pra comprar novo? Mapa de tesouros da ilha, cara. Acho que não. Eu não pego essas coisas. Mesmo assim, eu consigo achar os tesouros. Killer7. Cara. Tão forte quanto a... A Magno 45, três oitão lá. Só que eu já tenho um, né, cara? Eu vou comprar outro. Cara, eu queria esse aqui. Eu acho que agora não estou sem espaço. Ó, a mira boa do Rift aqui, ó. Legal, pô. Dez mil. Pune up. Head 9. Broken Butterfly. Cinquenta conto. Porra. Deixa eu ver uma coisa. Rapidinho. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou bugar o jogo. Vou comprar capacidade nova pra... Pro Magno 45. Que é 12. E eu vou ganhar quantas munição, cara? Nove munição, cara. Galera, esse é o bug. Essa é a trapaça honesta, tá? A capacidade atual, essa aqui é 10. Só que eu só tenho três tiros nela. Se eu comprar, aumentar pra 12, eu vou ganhar um peixe cheio, cara. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Já expliquei isso outra vez. Vou aumentar a capacidade dela. Ela vai ser muito importante, cara. Quanto que é? Quanto que é? 25 mil. Beleza. De nada. Sumou 14 mil, que dá pra fazer um 14 mil. Striker, dá pra arrumar alguma coisa. Opensidade de carregamento. Interessante. Que vinte e semi-automático. TMP. Não. Não. Não veio alguma coisa na Red 9? Passagem de carregamento? Não, deixa quieto. Tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês a mágica acontecendo. Olha ali, ó. Doze tiros na danada. Que da hora, mano. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui hoje, tá? Foi bem legal de fazer. Cheguei na parte da ilha. Tá? Já tem uns bonecos diferentes. Já com espada de choque. Pô, apareceu um cara com uma .50 no braço. Uma treinadora rotatória. Louco demais. Vou salvar aqui. Se não é inscrito, se inscreve, por favor. Tá? Compartilha. Quem é inscrito, acompanha, compartilha, galera. Precisa crescer o canal aí, tá? Vou salvar aqui. Yes. Agradecendo aí a audiência mais uma vez de vocês. Tá? Entramos no capítulo 5, tá? Capítulo 5, episódio 1. Muito legal. Tamo junto. Até a próxima.